Música Adeus 2017, feliz 2018! O tema do nosso webinar que fizemos aqui na Goa Associados hoje é pensar o balanço de 2017 e as tendências para 2018. 2017 foi um ano de recuperação, de virada. A economia vinha em uma recessão, 2015-16, e passou para uma recuperação em 2017. O PIB deve crescer um pouquinho mais de 1%. 2018 é um ano em que há uma chance de consolidar essa recuperação. Há uma boa perspectiva para crescer mais de 3% em 2018. E quando a gente pensa em economia e em recuperação, a gente pensa em um dos setores mais fundamentais para que esse processo ocorra, que é a infraestrutura. Com atenção especial para a energia elétrica, com a privatização possível da Eletrobras. É uma necessidade premente essa privatização, até para uma questão de equilíbrio econômico da empresa. Foi um problema de gestão política adotada lá no passado, em 2012, que acabou trazendo a Eletrobras para essa condição de hoje. Existe uma outra solução, que seria, na verdade, aumento de impostos para que o contribuinte pague isso de uma outra forma, o que seria uma insanidade. Então, na verdade, é nada melhor do que você alocar os recursos e as receitas no lugar certo. Falamos também da política. Se é muito difícil saber quem vai ganhar as eleições, naturalmente, é difícil saber até quem vai concorrer para as eleições, é possível ter boas ferramentas de análise. Tornar as análises que se seguem às pesquisas algo mais dinâmico, mais moderno, que responderá ao que todo mundo quer saber. Falamos também das relações internacionais, como abrem-se novas oportunidades na América Latina, com o crescimento das tendências mais liberalizantes e modernizantes. A política externa resgatou, quem sabe, seu principal, seu princípio crucial, que é de ter uma política externa de Estado e não apenas de governo. Mas nós não esquecemos o aspecto individual, as finanças pessoais, na nossa parceria com o Finlab. É difícil as pessoas tangibilizarem um pouco como alcançar os seus objetivos, quais são os seus objetivos, como fazer, qual é o caminho das pedras. E é aí que a gente entra no relatório executivo da Gol. Então, toda semana, a gente tem um artigo falando sobre planejamento ou mercado financeiro, o que está acontecendo, nos webinars. Então, essas parcerias de divulgar o trabalho do planejamento financeiro e como ajudar as pessoas, a gente faz também junto com a Gol. E falamos, então, um pouco sobre finanças pessoais. Há uma mudança de estratégia de um mundo com juros muito altos para um mundo com juros nominais mais baixos. Claramente, o Brasil vai precisar de mais dinheiro aí para frente. Isso aí vai vir, vir um aumento de taxação. E, para mim, um dos que está aí na ponto de mira para ser taxado com taxas maiores é a parte de sucessão, a parte de herança, que o Brasil tem umas tarifas menores do mundo em relação a isso. Nós estamos muito satisfeitos com o balanço de 2017 e prontos e muito animados para a entrada em 2018. E a gente aproveita para dar uma mensagem de paz, de muita alegria em 2018 para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos parceiros e todos os colaboradores da Gol Associados.